Olá, quem está falando aqui é a Rapoli, hoje a gente vai gravar um vídeo aqui de Boxe League e hoje eu não estou sozinho, estou aqui com a Luzeric, fala aí com a Luzeric Só isso? Sim, não tem outra coisa para falar? Então a gente vai jogar... Quê? A Luzeric Oi gente, vamos jogar aqui com o Boxe League aqui com o Carlos Luzeric Então bora lá, vamos apertar em Liga e Classe C Olha que está aqui, o Nex Nex O meu... Nex Tio Nex Tio Tô malhando aqui, feijão do puro, feijão do puro Até eu vou fazer uma edição É aí, faz aí, editor Luzeric Tio 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 A gente começou feijão puro 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 A gente começou feijo A gente começou feijão puro 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 A gente começou feijão puro